e hoje eu vim aqui dar o depoimento sobre o curso designer gráfico para social mídia ok então fica comigo até o final do vídeo para você tirar todas as suas dúvidas e ver se realmente vale a pena está investindo o seu dinheiro nesse curso ok se ele é tão bom assim então vou contar minha experiência de três meses hoje deu exatamente três meses que estou fazendo as aulas do curso e estou gostando muito e eu adquiri o combo designer o que vem com o ilustrador também porque eu vi que compensava mais é pelo preço ficar barato né comprando os dois de uma vez então já fala aqui que recomendo vocês contar o combo designer tá tá adquirindo muito mais conhecimento pra na sua área que galera trabalhou na empresa do meu pai com o ilustrador é como designer gráfico aí para social mídia faço diversos trabalhos aí pela empresa e o curso que eu tinha feito era alguns anos atrás estava ultrapassado era um curso antigo que eu tinha feito presencialmente mas não ensinava tanto igual hoje hoje cresceu muito o facebook instagram e resolvi adquirir aí para aumentar o meu conhecimento e meu pai me cobrou muito e investi aí no ele que investiu pra mim acabei investindo aí no designer gráfico para social mídia e falo pra vocês foi o melhor investimento que eu fiz pessoal eu tô fazendo design arquivo incrível aí para a empresa do meu pai e pessoal todo está gostando muito os clientes estão gostando muito está chamando muito mais cliente para a empresa e também estou fazendo alguns trabalhos pessoal é para é por minha conta mesmo para algumas padarias da minha cidade algumas empresas pequenas que pede para mim então tô vendo fazendo o meu próprio negócio e para a empresa do meu pai então esse curso está sendo muito importante para mim se você eu tenho certeza você fazer as aulas certinho prestar atenção e colocar em prática pessoal tenho certeza que vocês vão ter uma grande arma aí de fazer dinheiro nas suas mãos pessoal é incrível o curso criador é muito inteligente ele realmente sabe o que ele fez esse conhecimento que ele colocou vale até muito mais dinheiro que ele colocou até barato então é um cara que realmente sabe o que faz e o conhecimento que ele colocou lá é muito bacana então só tenho a agradecer ele mesmo fiz esse depoimento aí para ajudar vocês que eu conclusão final vale a pena investimento e vale a pena investir no combo então para ajudar vocês pessoal é tava acontecendo algumas coisas que é site falso às vezes né você pode ficar em site falso em hackers né então para ajudar vocês vou deixar o site oficial que eu comprei aqui na descrição esse é o site oficial do curso que é na hotmart e vou deixar também vou deixar o do designer gráfico para comprar social media ou só o curso e também o combo de designer se você quiser investir no combo que é os dois e vai sair mais barato aqui na descrição então esse é o que eu recomendo comprar o combo já ok então conclusão final se você colocar em prática o curso que é muito cheio de conhecimento você vai tá ganhando muita grana muita grana ou vai tá melhorando aí para a sua empresa ok é isso falou e aí